Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre os Barões da Pisadinha Mais precisamente o documentário que eles fizeram lá na Amazon Music Que tiveram algumas partes que me emocionou bastante E eu resolvi mostrar aqui pra vocês Mas antes de ir ao vídeo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é, os Barões da Pisadinha fizeram um documentário lá na Amazon Music Que me chamou bastante atenção E uma dessas coisas foi a mãe de Felipe Barão Onde ela fala um pouco da trajetória do seu filho E rapaziada, se vocês assistirem esse documentário Vocês vão ver a importância que a mãe de Felipe tem Para a vida dos Barões da Pisadinha Para o grupo Meus Barões da Pisadinha surgir Lá nesse documentário e neste vídeo que eu vou deixar aqui para vocês A mãe de Felipe fala que lá atrás ele queria comprar outro instrumento Foi aí que ela viu uma banda fazendo um show com o teclado E ela aconselhou seu filho a comprar um teclado Onde o custo de fato sairia menos E ele iria fazer mais sucesso E assim ele fez Nessa parte desse vídeo aqui também Eu vou mostrar para vocês como foi que Felipe e Rodrigo se encontraram Eu vou deixar aqui para vocês, vamos ver Sonho de viver da música Eu sempre tive Toda vida eu sempre tive Comecei com uns 12 anos de idade Aí minha mãe ficava meio a recente de deixar eu viajar Porque com 12 anos Entrada no ônibus de uma banda para tocar Tinha 12 anos E o pessoal me censurava Porque diziam que Como pode você deixar seu menino com 12 anos sair por aí tocando? Mas não tinha jeito Tinha que deixar Você não deixou ser escondido? É Eu fui ver o músico E só consegui ver a aba do boné E as mãozinhas dele na conga E cadê um banquinho para o cara subir? Você vê o tamanho dele Tocava na igreja Quando passava com o violão nas costas O povo ficava comentando ali Um vagabundinho ali Em vez de arrumar um emprego Está com esse violão para cima e para baixo A música não conseguia me sustentar Minha rendinha era naquele emprego de locadoras de filme Trabalhei ali durante 10 anos A família mesmo não acreditava A única pessoa que dava força para mim era minha mãe Minha mãe sempre acreditou Minha mãe conseguiu ganhar 600 reais Tocava o sexto, sábado e domingo E aqui 600 reais para a cidade Na época? Na época não Hoje tem muita gente que trabalha Minha mãe estuda para ganhar 600 reais no município Aí era isso que a gente vivia 600 reais por mês Todo mundo fala Não, eu venho trabalhar aqui no mercado E eu sempre vivia Eu falava Não, no mercado não tem futuro Não vou para o mercado não Vou insistir aqui Era sufoco demais Dizer assim Por que você não arranja um trabalho? E eu sempre dizia Não Ele tinha a responsabilidade, sabe? De fazer o melhor E eu passava o dia inteiro ouvindo aquilo E não me incomodava Ela me dava muito incentivo com a música E chegou ao ponto de eu falar Pô, é isso mesmo que eu quero para viver Um dia Ele comprou uma guitarra e uma pedaleira muito boa Pedaleira grande, bonita Disse, olha mãe O Hélio Safadão tem uma pedaleira igual a essa Você imagine Disse, daqui para o ano que vem Eu compro uma guitarra top Eu disse, meu filho Eu estava assistindo um cara tocando um teclado O cara sozinho fez uma festa Todo mundo dançou Mas uma loucura No lugar dessa guitarra, por que não compra um teclado? Amadureci a ideia Eu falei, eu comprei um teclado Aí comprei o teclado Comecei a aprender Aí fui praticando, praticando Vendo o vídeo no YouTube A posição dos dedos Como mexer nele e tal e tal A primeira nota dele Eu fui na casa da minha mãe Minha mãe dela era viva Eu disse, mamãe, vem aqui Foi um negócio encantador Foi assim que eu senti Foi massa Foi lindo, 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 lindo Em 15 dias Ele já estava fazendo a festa No baque de Pedro Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro E o teclado Eu achei que ele faria mais sucesso Ele ganharia mais dinheiro Ele disse, mas então eu preciso arranjar um bom cantor E acabou encontrando E era o Rodrigo Aquele rapaz de um novinho, bonitinho Gordinho igual aí E é mais ou menos isso aí a história Foi tocar o São João Conhecer o Rodrigo O colega chamou a gente pra vir Rapaz, você não quer cantar aqui não? Tem uma banda que a gente vai montar agora no São João Bond do Calipso A banda era montada Todo São João Que era pra fazer a festa de época do São João E aí foi, foi indo Até que o Felipe chamou pra montar o grupo Ô Rodrigo Vamos sair desse negócio de banda Vamos montar um esquema aqui De teclado pra nós dois tocar Aí o Diniz falou Cara, eu No momento eu não vou querer não Porque eu tô aqui com a banda Eu vou querer ficar um pouco conhecido aqui na região Nessa banda Aí eu digo, beleza então Qualquer coisa nós estamos aí Passou uns dois meses Tava ensaiando com outra banda Ele foi bater em casa Rapaz, e aquela Aquela proposta lá Que você me fez Tá de pé ainda Eu falei Achei, tá Só ia montar Aí ele pegou Então vamos montar o repertório Ele veio fazer um show em Heliópolis E já ficou por lá Aqui damos o nome da banda Barões do Forró de início Se deu bem logo de entrada Quando eu fui lá pra banda Fui ensaiar De amizade logo de cara A gente se bateu bem O santo bateu Como diz a história Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O seu amor Pois é rapaziada Como vocês viram A mãe de Felipe A alegria dessa mulher Ao estar dando esse depoimento aí Falando da carreira de seu filho E falando mesmo da banda Os Barões da Pisadinha Como vocês viram E como eu já tinha citado pra vocês anteriormente Ela falando que aconselhou Felipe A comprar um teclado E assim ele fez E Felipe também falando Que ele aprendeu a tocar teclado Vendo alguns vídeos no YouTube E eu vejo muitas pessoas Comentando aqui embaixo Que não tem oportunidade Que isso é aquilo Muitas das vezes Você tem sim A oportunidade Só não vai em busca E fica de corpo mole Sem ir atrás dos seus objetivos Gente eu estou fazendo um vídeo Com essa toca Porque aqui em São Paulo Está muito frio Está fazendo 7 graus No momento que eu estou fazendo esse vídeo Está congelando tudo Está frio pra caramba Mas enfim A outra parte Que me chamou bastante atenção Foi a parte de Rodrigo Onde Felipe fala Que chegou uma época Vim aqui pra São Paulo Ia largar a música E vim embora aqui pra São Paulo Pra poder trabalhar Bem nessa época O Rodrigo chegou pra mim E falou bem assim Falei Cara Eu vou ver se eu vou pra São Paulo Que eu vou trabalhar lá Arrumar um emprego lá Na obra lá Eu acho que eu não vou ficar aqui mais não Eu falei Cara É foda É tudo difícil né E você às vezes Deixar trabalhar na roça Pra ganhar 30 reais Pra deixar pra você Aventurar um negócio Que não vai nem Tenho certeza que vai dar certo Era motivo de dúvida Do que você queria fazer E vai viver isso pra sempre O tempo está passando Eu já tenho 24 anos E está Não vem o tempo passar Mãe trabalhando na cozinha Dos outros Torço muito por você Se não tiver jeito Você vai Você tem que construir sua vida E qualquer coisa Nós estamos aqui Eu já discuti muito com Deus Pra estar assim Que nada Se não liga pra mim nada Estou vendo as coisas acontecendo Os caras Tem colega meu Que não faz nada da vida Mas está aí A moto Cavalo Tudo Não com usura E eu estou me lascando Puxando corda Amarrado na cintura Pra bater laje Puxando carrinho E não tem nada na vida Que nada Você não liga pra mim não Se você liga Deu um sinal aí Aí Eu estava assim Tinha um pé de manga lá O vento estava vindo lá pra cá Aí veio uma folha assim Aí caiu no chão E eu conversando Conversar com ele Com Deus Não sei o que Que nada O senhor não existe não E outra Se o senhor existe Diga logo Que eu não vou ficar aqui O tempo todo também não E se quiser também Me ajude Se não quiser também Me ajude não Aí o cachorro veio Aí o cachorro veio Sentou na minha frente Na chuva Ele não gosta de chuva O Haru não gosta de chuva Ele não gostava de chuva Fala lá de tomar banho E sai correndo Aí sentou Aí botou a mão assim No meu peito Aí eu fui Aí nessa hora aí Eu quase Eu perdi a força das pernas Tá ligado Aí eu perdi a força das pernas E eu olhando pra ele O que é Haru? Ele só Hum Eu falei O que foi Haru? E eu olhando pra mim assim Aí bateu aquele Aquele Não sei explicar pra você Um vazio Que você Que parece que Foi tirar tudo de dentro de você Assim E eu olhando assim E eu pensando na minha cabeça Será que Que isso é um sinal? Será que é isso? Deus tá falando comigo Pra não desistir E aí eu peguei Não Se isso é um sinal Então você me dá outro Na hora que eu ia levantando É quando eu levantei a cabeça Assim Aí uma luz Assim na cabeça Três cores Amarelo Vermelho E azul Aí foi descendo Tipo um meteoro Tá ligado? Aquela parada descendo assim E quando chegou bem No finalzinho Do telhado da Academia Tica Que ali ele já sumia Aí foi na hora que eu tava Foi uns 30 segundos Assim Uns 30 segundos mais longos Da minha vida Assim Que eu peguei E pedi perdão E foi E foi aí que eu parei De tá Dificuldade A gente passa, né? Dificuldade A gente passa E assim Eu nunca contei isso pra ninguém Cara Não sei nem porque Eu tô contando Aí depois desse dia Nunca mais Eu falei Levantei Tirei meu joelho do chão Agradeci Pedir perdão E eu sei que Eu falei Eu sei que o senhor perdoa Eu falei Aí eu tirei o joelho do chão No dia que eu coloquei Um propósito na minha vida Falei Quando você vai começar a mudar? Aí ele teve que ficar aqui Aí onde foi as coisas Se moldando Começou a dar certo É legal assim também Você olhar no semblante Das pessoas A admiração Que Muitos tempos a gente Fala Pô, esses meninos Tocavam aqui no barzinho Um dia desse E hoje eles passam Em rede nacional Não acredita, né? É Fica às vezes a coisa De um conto de fadas, né? Que não caiu a ficha ainda Sessão de Aliópolis Não acredito Sessão de Aliópolis É muito gratificante Isso ver No semblante das pessoas A admiração Aqui é fazer união, né? Nosso amigo Zé de Miguel Pois é, gente Como vocês viram ali Rodrigo bastante emocionado, cara E velho Olha eu aqui fazendo Propaganda pra Amazon Music Mas não é Mas os caras fizeram um documentário Super top Eu super recomendo pra vocês É tanto que eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês irem lá E dar aquela assistida Porque vale muito Muito mesmo Uma pena Porque a trajetória Dos barões da pisadinha Até aqui, velho Não foi nada fácil E pode ter certeza Vocês que acompanham O canal Emerson Weasley Que eu sempre falo sobre isso Que depois que os barões da pisadinha Surgiram Depois de 2018 pra cá Vocês já viram Quantas portas Os caras já abriram Depois dos barões da pisadinha Vê Bil do Piseiro Vê Zé Vaqueiro Vê tantos cantores, velho O Nordeste Depois dos barões da pisadinha Cresceu E muito Então assim Se hoje o forró Tá desse jeito O Piseiro A pisadinha Seja lá como você Queira chamar Está desse jeito Está vivendo esse momento Nos primeiros lugares Dos aplicativos de streams Nós devemos sim Primeiramente a Deus E aos barões da pisadinha Por ele ter Abrido as portas Aí pra diversos artistas Não esquecendo Claro de Nelson Nascimento Que foi lá E foi o criador Mas de 2018 pra cá Depois que os barões da pisadinha Deu aquela repagnada Velho A pisadinha cresceu muito E a música nordestina Lá fora As pessoas tem outro olhar Então eu emerson Isso daqui Desejo muito parabéns Aos barões da pisadinha E que com certeza Em nome do nosso canal Nós só agradecemos Por Pelos caras Fazerem Esse sucesso Tão grande aí Em todo o cenário nacional Bom gente Muito obrigado por vocês Assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Tamo junto Tchau 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 Tchau